Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar da Jade. Jade questiona Marissa após comentário, a casa inteira está te encarando? Na sala da casa do BBB, Marissa e Jade conversam sobre a formação do sexto paredão da temporada. Jade ouve Marissa relatar que um brother a estava encarando e me aconselha a procurar se acalmar diante da pressão causada pelo jogo. A gente está numa casa de 16 pessoas, né? 6 estão no nosso quarto, então 10, 1 é ouvida e 9. Você só vai para o paredão ser 9 e votar em você. Só que dessas 9 pessoas tem o Lucas e o Gustavo, que provavelmente vão vir com a gente, pelo que a Esvô falou com a Jade. Marissa então relata um episódio com o Gustavo no confinamento. Sei não, hoje entrei no quarto e me deitei, mas percebeu, me perguntou, mas não quis falar. Na hora que descostolei para trás e vi o Gustavo me olhando, me encarando, desabafa. Ah, Marissa, reage. Jade, amiga, é sério, garante. Nossa, mas a casa inteira está te encarando, então você tem que relaxar, diz Jade. Amiga, sério, eu não disse a tu. Tiago estava tudo estranho. Foi dito e feito porque eu já estava ciente que ia ao paredão, destaca Marissa. Eu sou muito ligada nas coisas. Finaliza Marissa para Jade. E aí, pessoal, vocês acham que a Marissa tem razão? Ela está um pouco assim, paranoica. Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícia Diversa, se inscreva. Deixe seu like, ative o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.